Música Como é que é pessoal? Aqui quem fala é o Doutor Wasser e hoje estamos aqui para Party Games 3 no Hypixel. Já conhece o Party Games 1, 2 e 3? Para mim devia se chamar Party Games Rage porque eu dou um Rage do que era... Ou seja, não é alho. A sério, é muito Rage porque é porque tem parkour, dois parkour, é estúpido. Bom, para lá então é isto. E o primeiro, que costuma ser o último aqui, é de pintar. Quem gosta de pintar? Vamos ter que pintar aquela parede com os nossos ovos. E quem pintar mais? A minha cor é sempre amarela, hoje é cor, hoje é amarelo também. Não sei porque é sempre amarelo, mas quem mais pintar pessoal... E o truque para mim que eu tenho ganho esta parte aqui é ficarem parados num sítio sem que ninguém vos atravesse à frente e estarem sempre a rodar. Oh filho da mãe, meu. Ok, hoje não vou conseguir fazer o que eu faço sempre. Que é uma boa pontuação nisto. Porque só mete-se à frente e é super, mega, ultra irritante. É estarem sempre a fazer assim. Contornar... O rosto tem demasiado, tem aqui demasiado. É contornar, estarem sempre a enviar. Mas o pessoal não pode passar à frente. Quanto mais... Terceiro lugar é... Começámos... Começámos bem, começámos bem. O Rage ainda não chegou, mas vai chegar, de certeza absoluta. Este... Este é daqueles... Se alguém foca em ti... Se sou um grupo foca em ti, é para esquecer. Temos que atirar as pessoas lá para baixo. E o Shoahs também vai ficando cada vez mais pequeno. E temos que atirar com os ovos. Temos que atirar com os ovos. É ficarem sempre longe de uma barreira. Ih! Ai, 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 não, 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 eu não, eu não, eu não, eu não, por favor, eu não. Isto é um jogo que tipo... Basta duas ou três pessoas focarem em vocês quando vocês estão mais perto do limite. E já foram. Então, olha ali... O Shoahs está a desaparecer ban... Tchau, já foste. Quem é que está vivo? Ai, aquele filho também não pode ganhar. Não gosto dele. Ih! Ih, quem é que vai ganhar? Tchau. Ai, 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 que... Não ganhou. Bom, parabéns, rapaz. Vamos lá então ao próximo minigame. São oito, já fizemos dois. E o segundo foi um bocado de Rages. E o terceiro é... Adoro este, adoro este. Vai ficar um desenho aqui, pessoal. E nós vamos ter que imitar o desenho com os ítems que temos na mão ali. Eu já consegui ganhar este. Ou ficar em segundo lugar, mas se não assim. Ok, ouro no meio. Por exemplo, aqui ouro no meio. Madeira desta aqui em baixo. Fica. Isto aqui. Nether aqui. Depois é pedra e terra. Pedra. Fica. Terra. Depois é dragulho. Aqui em cima. Depois é madeira. Esta. Só falta um, que é esta coisa. É o que é agora? Parkour. Que é aquela... Posso, posso, posso. Eu posso falar. Não posso. É aquela merda que nós temos que correr. E tentar chegar ao fim. Eu não passo da porra do primeiro. Está-se bem, não é? Está-se bem, não é? Então é o master. Parkour. Desde nascença. Pronto. Fizemos um save ali. Menos mal. Ok. Se não, estamos para aqui. Estamos para aqui. Tipo, em parkour já não dou raids. Porque eu sou tão... Sou tão malzinho. Tipo, não vale bem. Estão a ver? O filho da... Mãe, corre tanto, meu, que eu passo as cenas. Eu preferia que fosse com a velocidade original. Pelo menos acho que era melhor. Ou seja, assim só estão a vir de uma máquina de escrever. Para que é que eu tento, meu? Mas quem é que consegue passar esta porcaria tão depressa? Serão monas do caraças. Bom, este aqui, pessoal, é muito complicado também. Estou a brincar. Não é nada complicado. Nós temos que chegar àquele ponto, além ao fundo. E não podemos morrer pelas aranhas pelo caminho. Ou seja, o Venom morrer por aí. E temos que o evitar. E temos que chegar ao ponto e evitar as aranhas. Elas vão ser libertadas daqui a nada. Não deve demorar muito. Eu obviamente não sigo o caminho. Eu estou a ir, tipo... Há lá, descoberta mesmo. Ai, não, 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 não. Mas eu acho que... Posso estar próximo. Tudo menos um beco sem saída. Onde é que está o raio? Espera aí, talvez para aqui. Encontrei, encontrei. Quando já terminaram? Um mês. Fiquei em quarto, meu. Isto é... O único mal deste minigame, talvez mude no futuro, é que a gente comece mesmo ao lado daquilo. Tipo, eu... Eu nem sei. O Mastery. Fui dos últimos a terminar o Maze. Fui nasci de 9. Ah, fui mesmo dos últimos. E eu não me nasci assim tão longe. Mas pronto, há pessoal que nasce mesmo lá ao pé. Este... Ou se estão aqui às perto da vitória, esqueçam. Isto só tem que ser acostumado primeiro. Este aqui temos que saltar o fumo. O fumo vem nos queimar e quanto mais vezes saltarmos, melhor vai ser. Eu vou pôr-me assim em F5 que eu acho que resulta bem melhor. Um pontinho. Dois pontinhos. Merda, o fumo queimou-me. Ai, tão cedo. Ou então não, não sei. Ou, saiam lá daqui. Aqui tem que saltar um bocado antes. Mas vocês ainda vão tocar no fumo. Mas isto vai contar como ponto. Oi, contou como ponto. Porque isto na verdade acaba por ter um mini lag também. O interesse é a parte da frente do fumo. Que é aquilo que os vai queimar mesmo. Muito cedo. Ou então não, não sei. Travou um bocadito. E este gigante. Isto de 2º lugar. Nada mal, nada mal. Ok, voltar à câmera normal. Ah, já sei o que é isto. Vocês sabem o que é o... Isto em português, soltem a parede. Ou seja, vem aquela parede que nós temos que colocar os blocos para eles passarem. No Japão e em Portugal, por exemplo. No Brasil, não se sabia. Era com pessoas a fazer figuras parvas em frente a alguma coisa. Nós aqui é com blocos. E é sempre random. Por isso, pode dar problema. Ok, aqui. Um. Outro. Um, dois, três. Parte, parte. Eu acho que vão encaixar todos. E... Perfeito. Ok. Um, dois. Aqui outro. E aqui outro. Tá? Deixa eu ver se é tudo. Porra, cai. Acho que não pede que podes se cair. Um, dois. E um aqui. Deixa eu ver. E... Encaixou. Um, dois. Um. Um. Não, era ao lado. Era ao lado. No chão. Um no chão. Ai, calma. Até posso usá-lo para aqui. Para que é que ele vem. É, ok. Dois. Um. É isto? É, era isto. Mais ou menos. Um, dois. Ai, já esqueço. Não consegui fazer o de cima. Isto é muito complicado. É, às vezes, conseguimos fazer todos. E já vem com muita velocidade. E... Tenho bem poucos pontos. Ok. Um, dois. Três. Ui, consegui aqui. Boa. Dois. Não, não, não. Tudo mal. Tudo mal. Espera aí. Um, dois. Aqui nem consegui. Calma. Calma. Ai, não vale a pena tentar este. Vale sempre. Fiz quantos pontos? Não sei, pessoal. Não vi. Desculpem. Perceberam a ideia? Não é fácil. Não é fácil. Agora o quê? É parkour. Fuck me. É parkour. É pedir fechar o vídeo aqui, não era? Era igual. Qual é que é o meu fucking problema? Oh, senhor. Deixa-me passar este parkour. É que eu nunca vou conseguir fazer. Tinha que estar sozinho aqui no server. Para conseguir terminar. E tinha que ser com o tempo infinito. Ah, porque é que eu não salto, meu? Tipo, não é do meu teclado. Não é da minha pessoa. É porque eu devo ser parvo. Eu sei que já vai terminar. Há um que eu não consigo saltar. Parece que não sei. Não sei saltar. Já terminou. E eu fiquei em nenhum lugar. Porque, pessoal, fiz 3 pontos. Não sei o que nada, não é? Acho que merece o vosso gosto. E o vosso favorito. Hoje, talvez, ainda apanha mais portal no Minecraft. Sem modos, sem nada. Vejam aqui o vídeo aqui em baixo na descrição. Para saberem do que é que eu estou a falar. Estamos aqui no Hypixel. Fiquem bem. Um grande abraço. E... Gosto, gosto, gosto. Tchau. Gosto, gosto.